Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Com designs super atualizados, as sandálias conquistam os looks mais frescos com charme e praticidade. E para quem não abre mão de um bom salto, a ideia é apostar naqueles com um mood mais comfy, como os saltos-blocos, pois deixam o visual elegante na medida certa, sem abrir mão do conforto. A Visano trazem seus modelos versatilidade para suas composições. Elaboradas em material resistente, possuem bico arredondado, palmilha macia, salto baixo, solado emborrachado e acabamento prespontado. Must-have absoluto, não pode ficar de fora da sua fashion list. Produto pronta entrega! Envio imediato! Link do produto na descrição!